Eu sei, cada ano que passa a tecnologia está ficando mais avançada E às vezes a gente precisa compartilhar um documento que precisa ser de uma forma anônima Precisa ser, sei lá, de uma forma bem segura E a gente tem um programa chamado Onion Shady para fazer esse tipo de compartilhamento Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa E ele vai rodar em cima do Tor, da Onion, da rede Onion Então olha só, ela está disponível para qualquer distribuição Linux E eu vou iniciar aqui o Onion Share Onion Share Gui aqui no caso, a gente pode rodar via terminal também Vou iniciar, ele vai começar a conectar aqui a rede Tor, fazer esse processo Sempre ele vai fazer esse processo E a gente tem algumas coisas aqui para fazer bem legais No final eu vou explicar uma coisa para vocês, só vocês terem uma ideia Então olha só, eu posso começar aqui, eu vou começar na verdade É compartilhando um arquivo Então vamos supor que eu tenha um arquivo ali confidencial Eu vou vir aqui na abinha compartilhar arquivos Adicionar E eu vou adicionar alguma coisa, sei lá, uma imagem aqui GF2.gif Open E ok A minha imagem já está carregada Eu posso inclusive arrastar e soltar aqui dentro Eu vou dar aqui um começar a compartilhar E ele vai gerar um link aqui temporário Enquanto você estiver compartilhando Para você passar para a pessoa aí Que você deseja compartilhar esse arquivo Ok, eu vou copiar esse endereço Perceba o seguinte, essa URL é um pouco diferente Como eu falei, roda em cima da rede Onion Do Tor E ele tem aqui um usuário e senha para autenticação Isso eu posso tirar também Mas isso aqui serve, esse usuário e senha serve para os crownlings Como o do Google, por exemplo, não rastrear esse tipo de coisa Não só do Google Na verdade a gente está falando de Deep Web De Dark Web Então ele pode ter um crowner lá Que pode pegar esse aqui e ficar público Ok, se eu vir aqui no navegador Chrome Não vai funcionar Tem que ser então no Toro Browser Vou executar o Toro Browser aqui 3 E beleza O Toro está iniciado O Toro Browser Vou dar um colar e um Enter Então ele vai se auto-autenticar aqui Já com o usuário e a senha que ele botou Automaticamente Usuário é OnionShare Ele até falou Você está tentando logar aqui Entrando no site com o nome do usuário é OnionShare Ok Então fica uma coisa privada E ok Está feito aqui Então eu consigo ver O arquivo que tem Ele vai baixar aqui Com um zip Então eu posso baixar aqui Quando eu começar a baixar esse arquivo Ele vai me avisar Deixa eu dar uma abrida aqui Prome Essa imagem Beleza Baixou a minha imagem certinho E aqui ele vai me avisar Está vendo Eu tenho uma flechinha aqui para cima Vou clicar Ele avisou que alguém Transferiu esse arquivo Beleza 100% Deu tudo certo Vou apagar o histórico aqui Deixa eu retornar Aqui na engrenagem Se eu quiser tirar isso Eu posso tirar Eu posso deixar em modo público Por exemplo Aqui é o modo público Eu vou dar um salvar aqui de volta E compartilhar Ele não vai ter senha Não vai ter usuário nem senha Beleza Agora o link está diferente Eu vou vir aqui no meu tal browser Abrir de volta Perceba que o link está diferente Essa aqui é a versão 3 Do Thor Da Onion Na verdade Então ele não tem mais Uma senha Um usuário nem senha Ele vai compartilhar normal Funciona no mesmo esquema Tem outras opções avançadas Aqui Ele vai mostrar aqui Belezinha Já viu isso aqui Parar de compartilhar O botão Parei de compartilhar Na engrenagem Eu tenho outras maneiras Aqui Tem umas coisas mais avançadas Aqui que eu posso Mexer Uma das coisas bem interessantes É isso aqui Parar de compartilhar Após envio O que é isso? Basicamente é o seguinte Você foi lá Você botou um arquivo lá Um arquivo de imagem Documento Um zip Alguma coisa assim E quando a pessoa baixa A pessoa que você Sei lá Passou por um grupo Você transferiu esse arquivo A pessoa baixou Ele vai parar de compartilhar Automaticamente Se eu marcar essa opção Parar de compartilhar Ele vai ficar sempre Até você Fazer manualmente Parar de compartilhar Beleza Eu tirei o modo público aqui Que eu creio que é mais seguro Aqui eu posso tirar Vindo aqui no x Essa é uma das formas O segundo é receber arquivos Então começar o modo de recepção Ele vai abrir uma brecha Na verdade A gente já vai falar sobre isso logo logo Beleza Como eu não botei em modo público Mais uma vez Está com usuário e senha Eu posso copiar esse endereço aqui Passar para a pessoa E ela vai entrar Vamos supor que eu quero Enviar um arquivo Então eu vou entrar aqui No Tor No Tor Browser Vou acessar esse link Aqui com usuário e senha Já posto no link Espera aqui que demora mesmo E ok Ele vai se logar aqui Mais uma vez E agora eu consigo enviar Arquivos para a máquina Da pessoa Que está recebendo Send Files Então eu estou no modo recepção Aqui Browser Home Eu vou enviar alguma coisa Aqui Aplication.in Send Files Ele vai começar a enviar Ok Aqui para mim Já vem na minha tela Que alguém está enviando um arquivo E foi enviado No 2 Aqui vem uma flechinha 3 E ele vai dizer Que foi transferido um arquivo O arquivo está onde? Ele não vai abrir aqui Mas ele está lá em Onion Shared Vou abrir aqui rapidinho Onion Shared Você deu Onion Shared No home do meu diretório Hoje é dia 4 2021 4 13 Dia 13 na verdade E olha só O meu arquivo Application.in Está aqui Que eu recebi Eu estou no modo recepção Então eu posso Inclusive Apagar E voltar E parar no modo recepção Isso aqui abre uma brecha O Tor Na verdade Você pode hospedar As sites Aqui na minha internet É compartilhada Não é eu que sou o dono Da internet A gente usa No modo compartilhado E eu não consigo Acesso Para por exemplo Liberar um site Aqui na porta 80 Por exemplo No Tor Eu consigo Então abre uma brecha Tem que tomar cuidado Com o Onion Shared Porque a pessoa pode Enviar alguma coisa Que se auto-executa Ou algo do tipo E vai dar merda E outra coisa Aqui bem interessante Que eu posso Publicar também Publicar websites Temporários Lá na Rede Onion Não é a melhor forma Se você quer ter um site Sei lá Informativo Enviando artigos Ou algo do tipo Não é a forma Mais interessante Mas você pode Criar um site Completinho Sem na parte Sei lá Executar PHP Esse tipo de coisa Mas um site estático Vai rodar tranquilamente Eu vou dar um adicionar Vou adicionar um index Aqui Deixa eu ver se eu tenho Algum site aqui Para me adicionar É No Bulloted Aqui Index Beleza Começaram a compartilhar Mesma coisa Ele vai estar com senha De usuário E tal Esse aqui é um site Para criar algo temporário Passar uma informação Ou algo do tipo Comprar endereço Colar aqui de volta Esperar Beleza Enquanto carrega Eu queria falar Para vocês Uma coisa Meus cursos Estão em promoção Curso de Linux E programação Então em slack.com.br Vem meus cursos O pacotão de todos os cursos O valor está bem acessível Deu uma olhada aí O acesso é liberado na hora Tirando o boleto O boleto demora um pouco mais Mas De resto Que transferência ou Pix É na hora A liberação para vocês Mais 100 horas de curso Linux Programação Entre outras coisas Fechou? Voltar aqui então Então ok Vou abrir aqui o usuário Ele vai abrir meu site lá Olha lá O meu sitezinho HTMLzinho Está bonitinho Tá? Eu posso inclusive Mais uma vez Olha Ele vai dizer que alguém Acessou aqui Está bonitinho Eu vou parar de compartilhar Eu vou voltar aqui Eu vou botar em modo público Tá? Olha Eu posso usar um cronômetro Inclusive É para se autodestruir E tal Salvar Começar a compartilhar E agora Vai vir um link Sem usuário E senha Tá? Ó Vizinho ali Da Red Union Beleza Agora não tem Usuário e senha Como eu falei Essa parte É mais para Fazer um site temporário Mesmo Para divulgar alguma coisa Enfim Passar alguma coisa Para um grupo Enfim Aqui está público Mas é algo temporário Se você quer um site Privativo Que queira deixar no ar Eu já tenho um vídeo Aqui no canal Que eu mostro Como hospedar um site Na Deep Web Diretamente da sua máquina Tá? Então meleza Esse é o nosso amigo Onion Share Tá? Está disponível mais uma vez Em qualquer Qualquer Distribuição Linux Você pode abaixar Esse cara Tá? Ele tem no modo Também como eu falei A gente consegue rodar Ele no modo terminal Aqui ó Tá? Receiver a linha de comando Você consegue aqui Um Receive Um Website Passar o arquivo Por exemplo O Receive Ele vai passar o link E por aí vai Tá? Então é um modo bem fácil Para você Dar uma brincada Fechou? A gente pode falar Sobre ele Na linha de comando Só pedir aí No comentário Que a gente faz Fechou? Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui